O que é o curso de História da América Latina? O curso de História da América Latina foi sobre os fundamentos, nós falamos da invasão europeia, dos povos originários, da escravidão, das características do colonialismo que se instalou aqui, etc. A aula 2 foi sobre o Haiti, a aula 3 foi comigo, sobre uma série de questões envolvendo a natureza do desenvolvimento capitalista existente aqui na região. A tradição popular, a tradição socialista e comunista e agora a aula 4 tem um tema longo, as lutas revolucionárias depois da Segunda Guerra, a Revolução Cubana ontem e hoje, o Bogotácio, o governo Jacob Arbenz na Guatemala, as ditaduras militares entre as décadas de 60 e 80, a Unidade Popular Chilene, o governo Alvarado no Peru, o governo Amar Torrijos e a esquerda frente às ditaduras militares. O ensandecido que bola esses títulos e essa emenda é uma pessoa, enfim, muito criativa. Bom, na aula passada, na aula sobre desenvolvimento capitalista na região, a tradição nacional popular, a tradição socialista e comunista, eu expliquei na aula passada como a Revolução Cubana de 1959 foi um divisor de águas para a esquerda latino-americana. Antes da Revolução Cubana, predominava na esquerda latino-americana a ideia de que o nosso desafio aqui na América Latina era a independência, a superação do latifúndio, o enfrentamento do imperialismo, o enfrentamento do subdesenvolvimento através do desenvolvimento capitalista. Depois, lá no futuro, se colocaria a questão de superar o capitalismo. A Revolução Cubana mostrou uma outra possibilidade, mostrou a possibilidade de superar a condição colonial, o atraso, o imperialismo. A esquerda latino-americana cresceu o peso, cresceu a influência daqueles que colocavam o socialismo como a alternativa ao desenvolvimento dependente, a alternativa ao atraso, a alternativa ao subdesenvolvimento. Bom, mas a Revolução Cubana não foi um divisor de águas só para a esquerda. Ela também foi um divisor de águas para as elites e para os Estados Unidos. A partir da Revolução Cubana, os Estados Unidos e as elites regionais desencadearam uma ofensiva que resultou naquele ciclo de ditaduras militares e que também resultou no ciclo neoliberal. Então, a Revolução Cubana de 1959 é aquilo que os castelhano-ablantes, os hispano-ablantes, dizem que é um parte-águas, um divisor de águas, para nós e para eles. E, para entender melhor essa questão, esse papel que a Revolução Cubana cumpre como um divisor de águas entre um período histórico e outro, vale a pena recuperar um pouco a trajetória do desenvolvimento da nossa região. De 1492, quando os europeus chegam aqui, até 1776, que é a Guerra de Independência das Treze Colônias, que dá origem aos Estados Unidos da América. Portanto, de 1492 até 1776, a nossa região foi fundamentalmente uma colônia, uma colônia de países europeus, uma colônia invadida, ocupada e explorada. De 1776 a 1889 é um período de independências, no final do século XIX, Cuba, que era até então a última colônia espanhola, deixa de ser. Mas, nesse período de 1776 até 1889, ou até alguns anos depois disso, é um período de independência, mas é um período de independência em que a base econômico-social da região ainda não está completamente definida. Você já tem desenvolvimento capitalista, ainda tem relações pré-capitalistas e tem o desenvolvimento capitalista misturado com a presença da escravidão na região. Não só aqui no Brasil, não só em Cuba, mas também nos Estados Unidos, até meados, até pouco depois da metade do século XIX, a escravidão cumpre um papel essencial. E, portanto, o período 1776-1889, embora seja um período de independência política e de desenvolvimento econômico, ainda é um período em que o capitalismo não se instalou de maneira plena na região. Isso ocorre pós-1889. Então, entre 1889 e 1929, é um período de acelerada expansão do capitalismo aqui em todos os países da região. Estou dando datas que são, acho que, auto-explicáveis para todo mundo. Entre, no nosso caso aqui no Brasil, por exemplo, a proclamação da abolição da escravidão e a proclamação da república e a crise de 1929, é um período de acentuado desenvolvimento capitalista. Mas não é só aqui no Brasil. Ao contrário, em toda a região, é nos Estados Unidos, é na América Central, é na Argentina, é no México. É um período em que há um desenvolvimento capitalista. Bom, deixa eu dar uma paradinha aqui e só checar se está todo mundo acompanhando. Estou entendendo que sim, ok? Então, vamos em frente. Bom, então, nesse período, 1889 e 1929, a condição colonial já ficou para trás, com raríssimas exceções, e também ficou para trás o caráter misto da economia. A gente passa a ter uma economia que é conduzida pelo capitalismo. Mas qual é a forma da economia capitalista? Não é a mesma em todos os países da região. Existem alguns, Estados Unidos é o exemplo máximo, que desenvolvem uma forte base industrial. E é esse setor industrial que é quem comanda, é o carro-chefe do desenvolvimento econômico. E existe uma série de outros países, a maioria dos demais países aqui do nosso continente, desenvolvem-se, mas mantêm como piloto, como carro-chefe da economia, o setor exportador agrícola ou mineral. Então, a maior parte dos países aqui do que a gente chama de continente americano e quase todos os países da América Latina desenvolvem-se economicamente nesse período, mas o carro-chefe é o setor agro-mineral exportador, é o setor mineral primário exportador. E isso faz com que grande parte da nossa região tenha a sua dinâmica econômica de expansão ou de retração típica de uma região dominada. A nossa dinâmica econômica depende da dinâmica das metrópoles, que é quem compra os produtos que a gente exporta, diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm como carro-chefe do seu desenvolvimento econômico o setor industrial. Então, ele é uma nação capitalista economicamente independente, enquanto que o resto da região mantém a natureza dependente da economia, embora já não seja mais colonial do ponto de vista político, embora não seja uma economia baseada no trabalho escravo, embora já seja uma economia capitalista, prossegue sendo dependente. E dependente, no caso, significa dependente da dinâmica econômica das metrópoles. Portanto, significa dizer que quando tem crise nas metrópoles, abre-se aqui na nossa região uma janela para alternativas de desenvolvimento. Vamos ver aqui se o Leandro está dizendo que está acompanhando, compartilha esse vídeo, o Gilson está acompanhando, o Leandro e o Eliel estão lembrando qual é o nome da aula, o Leandro falando, a ganga está latindo aqui no fundo e a vida continua. Vamos lá. Muito bem. Então, para quem entrou agora, eu estou começando a quarta aula, a quarta aula do curso de História da América Latina. Estou chamando a atenção para o fato de que a Revolução Cubana é um antes e um depois na nossa história, e estou mostrando o motivo de fundo pelo qual a Revolução Cubana é um antes e um depois na história da região. Estou chamando a atenção para o fato de que na história da América Latina tem um longo período de colônia, trabalho escravo, tem um período de transição, de independência, superação do trabalho escravo, tem um período de independência com o capitalismo, mas um capitalismo de dois tipos diferentes. Um capitalismo baseado na indústria, estou falando nos Estados Unidos, ou um capitalismo primário exportador, que é a situação da maior parte dos países da região. Nessa área primária exportadora, a dinâmica econômica é definida fundamentalmente a partir de fora, é definida pelas metrópoles, é definida por quem compra esses produtos. E quando lá fora tem crise, aqui se abre não apenas uma crise, mas também uma oportunidade de redirecionar o desenvolvimento. E é exatamente isso que acontece entre 1929 e 1945. Aliás, a rigor é entre 1914 e 1945. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, de 1914 e 1918, que já significou um abalo nessa relação, porque fez com que, por exemplo, aqui no Brasil, houvesse um primeiro ciclo de industrialização. Depois você tem a crise de 1929, que faz com que os mercados estadunidense e europeu cessem a importação, ou pelo menos parem de comprar o quanto compravam aqui na região. Nosso café, por exemplo, entra em colapso em função disso. E depois vem a Segunda Guerra Mundial, que, em certo sentido, é uma continuidade da Primeira, quer dizer, é um conflito europeu pela disputa de hegemonia entre Inglaterra e Alemanha, que, no final das contas, é vencido por um ator de fora, no caso, os Estados Unidos, que tinha intervido na Primeira Guerra no final, intervém na Segunda Guerra no final, e é o grande beneficiário do conflito. Ele é o grande beneficiário do conflito, sem ter os prejuízos que o conflito causou aos países europeus. Pois muito bem. Então, essa situação toda, entre 1929 e 1945, gera uma nova ordem mundial, e abre um período marcado por conflitos entre capitalismo e socialismo. A União Soviética sai da Segunda Guerra Mundial como um polo. Ela, até a Segunda Guerra Mundial, tinha sido mantida num certo isolamento. Após a Segunda Guerra Mundial, ela se converte num polo mundial. Abre um período de conflito entre o imperialismo e as colônias, não apenas as colônias oficiais, como as colônias que a Inglaterra e a França tinham em várias regiões do mundo, mas também no império colonial informal mantido pelos Estados Unidos na América Latina. Então, você passa a ter dois grandes conflitos, o conflito capitalismo-socialismo e o conflito imperialismo versus colônias. É por isso, por exemplo, que a Terceira Internacional vai associar no seu lema não apenas os proletários, não vai falar no seu lema, o lema da Terceira Internacional, o lema da Internacional Comunista, vai associar a luta do proletariado com a luta dos povos oprimidos de todo o mundo. É uma época, pós-45, onde fica evidente a articulação entre a questão nacional, o socialismo e as revoluções burguesas tardias. Tudo isso misturado com muita intensidade. Isso já estava misturado antes, mas no pós-45, aí fica evidente que países que não viveram as suas revoluções burguesas, que não tiveram uma revolução burguesa nem de baixo para cima, nem de cima para baixo e, portanto, estão diante da necessidade histórica de fazer uma revolução burguesa para gerar o desenvolvimento capitalista. Portanto, tem a questão nacional como uma questão central. Esses países são obrigados ou são empurrados para associar esta questão nacional barra revoluções burguesas tardias com a questão moderna da luta contra o imperialismo e pelo socialismo. Bom, evidentemente, nesse contexto pós-45, os países aqui da região, da América Latina, estão vivendo a sua crise. essa crise foi uma nos países mais industrializados e foi outra completamente diferente nos países agro-esportadores. No caso aqui, na nossa região, o grande país industrializado, que são os Estados Unidos, sai de 1945 bombando. Sai de 1945 bombando. Os problemas que os Estados Unidos tinham eram de outra natureza. Eles tinham que dar vazão para a sua capacidade industrial, está certo? E para os problemas políticos criados durante a Segunda Guerra e eles dão vazão a isso com uma expansão imperialista por todo o mundo, com um complexo industrial militar mantendo pós-guerra o peso que tinha antes e com o macartismo para neutralizar e destruir a esquerda estadunidense. Agora, nos países agro-exportadores, ou melhor dizendo, nos países primários exportadores, o problema parecia ser a falta de capitalismo. aquilo que eu comentei na aula passada. Parecia que o problema em países como o Brasil, a Argentina, o México e outros era a falta de capitalismo e não o capitalismo tal como ele existia. E, de fato, nesses países havia um visível espaço para a industrialização. Havia um espaço para industrializar esses países. Havia uma necessidade, uma demanda para industrializar esses países. Muitas pessoas entendiam isso como igual a havia espaço para o desenvolvimento capitalista. Poucas percebiam que uma industrialização ampliada em países periféricos implicava em choque com o imperialismo e também com os capitalistas nacionais que são sócios do imperialismo. Muito bem. Passada a Segunda Guerra Mundial, o que fazem os Estados Unidos? Eles buscam reafirmar o seu controle sobre a região. Para os Estados Unidos, o território latino-americano é uma espécie de quintal, de retaguarda, que tem que ser mantida sob controle para poder permitir que os Estados Unidos ajam com tranquilidade no restante do mundo. Por isso, passada a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desencadeiam uma operação para evitar que a situação pós-Segunda Guerra contamine a região e leve a fissuras no império informal que eles tinham aqui na América Latina. É um império informal que inclui algumas situações de natureza colonial, como Porto Rico, ou semicolonial, como é o caso de Cuba, em certa medida em algumas regiões do México. Pois bem. Então, pós-1945, eles desencadeiam essa operação para reafirmar o controle sobre a região, para impedir que o clima de desgarramento que houve entre 14 e 45 produza, aqui na América Latina, um desenvolvimento capitalista autônomo, de fato, que entra em choque com o imperialismo estadunidense. E eles contam como principal aliado para essa operação a classe dominante local. A classe dominante local, os capitalistas da região, que deveriam majoritariamente ter o interesse de se autonomizar, na verdade, eles eram sócios do imperialismo estadunidense para manter o desenvolvimento capitalista aqui na região com baixo perfil. Um desenvolvimento capitalista subordinado, subalterno, dependente, etc. Muito bem. E a esquerda? Como eu já comentei na aula passada, até então, a esquerda estava dividida fundamentalmente em uma vertente nacional popular e em uma vertente socialista-comunista, ambas coincidindo na ideia de que a tarefa histórica posta para a América Latina naquele momento era o desenvolvimento capitalista nacional. Só que o que vai ficando claro pouco a pouco? Primeiro, que o imperialismo impunha limites muito brutais. Segundo, que não havia espaço para um subimperialismo na região. ou seja, o imperialismo já existente, em particular dos Estados Unidos, não tinha a menor intenção nem que houvesse um desenvolvimento capitalista autônomo, muito menos que houvesse um desenvolvimento capitalista autônomo ao ponto de gerar na região um polo que pudesse exportar capitais para outras regiões do mundo. Também foi ficando claro os limites internos para a acumulação capitalista, ou seja, os constrangimentos para que o desenvolvimento capitalista pudesse se instalar na região, eram muito grandes, pelas razões que eu comentei na aula passada. Para que houvesse uma intensa acumulação capitalista, para que houvesse, por exemplo, a criação de um polo industrial aqui na região, era preciso um Estado com muitos recursos capaz de impulsionar esse desenvolvimento que os capitalistas privados não queriam, não conseguiam, não podiam fazer e, ao mesmo tempo, contrarrestar a pressão imperialista. E, portanto, esses limites todos iam colocando, pouco a pouco, para a esquerda da região, a percepção de que era impossível romper com esses limites sem, ao mesmo tempo, romper com o capitalismo. É esse dilema que vai encontrar a sua, entre aspas, revelação no caso cubano. Eu vou ler de novo aqui um trecho que eu já li na aula passada, um trecho de uma obra escrita pelo Eric Hobsbawm, intelectual inglês, marxista, comunista, que, em 1967, disse o seguinte, a Segunda Guerra Mundial produziu uma espécie de reação em cadeia de movimentos de libertação revolucionária. O movimento de libertação começou finalmente a avançar no império informal da maior e mais poderosa das potências capitalistas sobreviventes entre os países independentes, nominalmente, mas, na prática, semicolônias da América Latina. Ali, os movimentos revolucionários não conseguiram se transformar mais do que em guerras civis anárquicas, como na Colômbia, em 1948. Nem tiveram êxito nas circunstâncias bastante excepcionais da Bolívia, em 1952. Porém, a vitória de Fidel Castro em Cuba traria em breve o primeiro regime socialista para o continente americano e, nele, inauguraria uma era de agitação social que ainda não terminou. Ou seja, a Revolução Cubana é, de um lado, parte desse processo que acontece no pós-Segunda Guerra Mundial. Além disso, ela é um caso muito especial porque ela oferece uma resposta para o dilema que a esquerda enfrentava na região. O dilema que a maior parte da esquerda enfrentava era como ter desenvolvimento capitalista sem romper com o capitalismo. Esse dilema vai ser resolvido no caso, vai ser resolvido do ponto de vista prático no caso de Cuba. Só que, antes de chegar em 1959, há, como o Robidual fala, toda uma agitação na região. Cuba não é um caso isolado. Cuba faz parte de um contexto de agitação política e social, agitação revolucionária que toma conta da América Latina pós-1945. E, alguns dos marcos dessa agitação é exatamente aquilo que a gente vai comentar aqui. O primeiro marco que eu vou citar é o marco da Colômbia, não só porque é importante em si, não só porque a Colômbia é um dos principais países da região, grande população, economia importante, uma história importante, mas também porque o vínculo entre o que ocorre na Colômbia e o que ocorre em Cuba é direto e pessoal. Todo mundo aqui deve saber a história, mas vamos lá repeti-la. No dia 9 de abril de 1948, ia inaugurar a nona conferência pan-americana promovida pela OEA, pela Organização dos Estados Americanos. e tinha sido remarcado nesse contexto um congresso estudantil no qual participariam delegados de vários países da região. E esse congresso estudantil ia discutir questões como o domínio dos Estados Unidos sobre Porto Rico, que vem desde o final do século XIX, a situação do Panamá, onde também os Estados Unidos tinham a sua pata controlando o canal, a situação das Malvinas, controladas pela Grã-Bretanha, apesar de serem território argentino, a questão da ditadura que existia na República Dominicana, a presença do imperialismo na região, enfim. Simultâneo à conferência pan-americana da OEA, ia ocorrer um congresso estudantil e, no dia 3 de abril, chega para participar desse congresso um delegado dos estudantes cubanos, conhecido como Fidel Castro. O rapaz tinha 22 anos de idade e está lá em Cuba, perdão, está lá na Colômbia, para participar desse congresso. E, no dia 7 de abril, quatro dias depois de ele chegar, ele se reúne com a principal figura da oposição democrática popular colombiana, que é um cidadão chamado Jorge Gaitan. Gaitan era uma liderança política colombiana, que antes tinha militado no Partido Liberal, mas, em 1946, rompe com o Partido Liberal, se lança candidato independente nas eleições presidenciais, perde, e, desde 1946, é o mais radical opositor ao presidente eleito, presidente conservador que havia sido eleito. Quando eu falo que ele é conservador, é porque tinha o Partido Liberal e o Partido Conservador. Ele era duplamente conservador. Era conservador e era do partido com esse nome, o Mariano Ospina Pérez. Pois bem, o Gaitan é uma grande liderança popular, uma grande referência para a esquerda colombiana e latino-americana. Prova disso é que esse jovem estudante cubano Fidel Castro, que está indo participar desse congresso estudantil, tem, dentre os seus compromissos, uma reunião com o Gaitan. Essa reunião, como eu falei antes, ocorre no dia 7 de abril. Pois bem, no dia 9 de abril, o Gaitan foi assassinado no centro de Bogotá por um cidadão chamado Juan Roa Sierra, que supostamente sofria de distúrbios mentais e que vai ser linchado. Pois bem, isso foi o início, esse assassinato gerou uma repercussão imensa e foi o início de um grande levante popular conhecido como Bogotá. A cidade de Bogotá fica incontrolável, tem choques da população com a polícia, com o exército, ataca o palácio presidencial. E isso é o deflagrador de um processo que seguirá nos próximos anos. Em 1949, portanto, no ano seguinte ao assassinato do Gaitan, um grupo de camponeses ligados ao Partido Comunista Colombiano, começam a organizar guerrillas no interior do país. E os liberais também participam da luta armada contra o governo conservador. Ou seja, você tem uma guerra civil no país que vai durar vários anos, um choque entre liberais e conservadores, do qual os comunistas são uma parte importante, os comunistas e os camponeses vinculados ao Partido Comunista. E a oposição a isso tudo foi muito brutal, uma oposição com a participação, uma ação que o Partido Conservador e o governo conservador desencadeia para derrotar a guerrilha dos liberais barra comunistas é uma ação muito brutal. O Partido Comunista é posto na ilegalidade em 1956 e, enfim, nesse ambiente, num certo momento, há um pacto entre os liberais e os conservadores, mas a ação dos camponeses comunistas prossegue e, finalmente, em 1964, surgem as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então, veja que esse é um dos caminhos que seguiu aquele ambiente pós 1945 num país muito importante da região, a Colômbia. Um choque entre dois setores políticos que se converte num choque político-social brutal e, depois, vai ser a origem de uma guerrilha camponesa que, em 1964, assumiu o nome de Farc e que, até recentemente, estava em atividade. Vocês imaginem, em 1974, 1974, 1994, 50 anos, 50 anos de luta armada, não só por parte das Farc, mas também de outros grupos que vão surgir também por parte da extrema-direita, dos grupos paramilitares, etc. Então, voltando ao ponto, pós 1945, ocorre uma onda de lutas políticas e sociais aqui na América Latina e um dos focos dessa onda é a Colômbia. Esses episódios iniciais do Bogotá só foram pessoalmente acompanhados pelo Fidel Castro aos 22 anos. Há um segundo caso importante que é o da Bolívia de 1952, esse a gente vai tentar tratar em outra aula específica, porque é uma história mais complexa e mais interessante, uma revolução que ocorre na Bolívia, uma forte participação da classe operária, no caso especificamente dos mineiros, isso é 1952, ou seja, 48 em diante Colômbia, 52 em Bolívia, 1954, a disputa, o choque na Guatemala. Na Guatemala, pequeno país da América Central, um país basicamente agrário, onde os Estados Unidos tinham uma presença muito forte através de uma empresa chamada United Fruit Company. Essa empresa é de propriedade de um norte-americano, foi criada no final do século XIX e fazia parte do método imperialista dos Estados Unidos, o método imperialista dos Estados Unidos é o imperialismo econômico. Essa United Fruit Company originalmente era uma empresa que estava vinculada ao controle de plantações de banana, mas depois assume outras atividades na economia, não só da Guatemala, mas também de Colômbia, Honduras, Panamá. Muito bem, no caso da Guatemala, nos anos pós-segunda guerra mundial, o governo assume uma posição de confrontar essa companhia, o controle econômico que a United Fruit Company tinha sobre a Guatemala. e a principal reação do governo a isso foi a criação de um código trabalhista, imagina, uma lei trabalhista que dava respaldo legal para os trabalhadores reivindicarem seus interesses. Esse código trabalhista foi obra de um presidente chamado Juan José Arevalo. Em seguida a esse presidente temos a gestão do Jacobo Arbenz. O Jacobo Arbenz ele dá um passo além. Ele adota como meta prioritária do governo dele um programa de reforma agrária e, portanto, de confisco de terras improdutivas da United Fruit Company e de distribuição dessas terras entre os camponeses. O resultado, evidentemente, é uma reação da oligarquia local associada aos Estados Unidos e, em 1954, a um golpe de Estado dirigido por um setor das Forças Armadas contando com o apoio do governo da Nicarágua, contando com o apoio do governo de Honduras e destituem o Jacobo Arbenz. Esse episódio tem também relação direta com a Revolução Cubana. Lembrem-se que, em 1954, nós já tínhamos, já tinha ocorrido em Cuba o episódio do assalto ao Quartel Moncada. isso foi em 1953. Em 1954, quando Jacobo Arbenz é destituído, estão na Guatemala vários exilados cubanos e está também presente na Guatemala neste momento, ele chega no final de 1953 e vai estar presente no momento do golpe, um argentino, um andarilho argentino bastante conhecido, está certo? o Ernesto Guevara, que, diz a lenda, teria recebido o apelido Tchê exatamente na Guatemala e, também na Guatemala, ele vai se casar com uma simpática senhora de nome Hilda Gadea, que é mãe da Hilda Guevara, está certo? Que já teve várias vezes aqui no Brasil, médica, é a primeira filha do Tchê, uma figura muito legal. Pois bem, mas voltando, o Tchê Guevara, essa figura icônica da Revolução Cubana, vai estar presente na Guatemala, vai assistir ao golpe, à intervenção dos Estados Unidos, vai fazer contato com os exilados cubanos lá, é obrigado a se refugiar num certo momento na Embaixada da Argentina, mas ao invés de voltar para a Argentina, ele pede para ser transferido para a cidade do México e na cidade do México é onde ele tomou contato com o restante daqueles cubanos liderados pelo Fidel Castro e o resto da história a gente vai falar depois, quando eles decidem chegar a Cuba usando um iate chamado Grama. Pois bem, então, veja, nós temos Colômbia, nós temos Bolívia, nós temos Guatemala, com três de muitos exemplos de fortes conflitos políticos, econômicos e sociais, alguns deles assumindo feições revolucionárias. É neste ambiente que está ocorrendo a situação em Cuba. Vamos falar, então, um pouco aqui da situação cubana. Ou seja, em Cuba, vale a pena falar um pouco dos precedentes do que ocorre em Cuba e do que acontece em Cuba depois da Segunda Guerra Mundial. Cuba, uma ilha no Caribe, bem próxima da ilha de Hispaniola, que foi onde o Colombo aportou quando ele chega ao que ele achava que eram as Índias. É o que ele achava que era a Ásia. Muito bem. Entre final do século, 1492, 1500, até 1868, está certo? Essa ilha está controlada pela Espanha e a formação social que existe nessa ilha é baseada na escravidão. Então, você tem séculos, está certo? Séculos de uma colônia espanhola baseada no trabalho escravo e na produção de cana-de-açúcar. entre 1868 e 1898, num período de 30 anos, você tem duas grandes guerras de libertação contra o domínio espanhol. Nessas guerras, vai se conformando a nacionalidade cubana em conflito com a metrópole espanhola. Na segunda dessas guerras, a figura destacada é a do José Martí. José Martí é cubano, expulso de Cuba por sua atividade anti-Espanha, mora em vários países, entre os quais nos Estados Unidos e é quem concebe o plano de atacar através de uma embarcação que chegue a Cuba com revolucionários e desenvolver uma guerra contra os espanhóis. Essa guerra está quase sendo vitoriosa, o Martí infelizmente é um dos que morre logo no início, mas a guerra está sendo quase vitoriosa quando os Estados Unidos intervêm supostamente para ajudar os revolucionários, supostamente porque um navio estadunidense é atacado no porto de Havana, tudo supostamente, mas na verdade eles intervêm para impedir que a independência de Cuba se consuma. Eles querem que Cuba continue sendo dependente dos Estados Unidos. Portanto, eles intervêm contra a Espanha, mas também contra os revolucionários cubanos, embora digam que a intervenção é para ajudar a independência. A ocupação dos Estados Unidos, a ocupação direta com tropas dos Estados Unidos vai de 1899 até 1902. Só que quando as tropas saem, elas deixam uma coisa completamente bizarra que é um artigo na Constituição Cubana da época, a chamada Emenda Platt, que garante aos Estados Unidos o direito legal e constitucional de intervir em Cuba. Portanto, entre 1902 e 1952, durante 50 anos, Cuba é uma semicolônia. A prova de que é uma semicolônia é a presença na própria Constituição Cubana desse direito de intervenção dos Estados Unidos nos assuntos internos de Cuba. Muito bem. É uma colônia, ou melhor dizendo, é uma semicolônia dos Estados Unidos com um desenvolvimento capitalista importante, mas caracterizado por essa semicolônia e sempre com uma forte presença ditatorial. Tem a ditadura do Machado e a ditadura do Fulgêncio Batista nesse período. Contra essas ditaduras e contra essa situação semicolonial, você tem muitas lutas democráticas, dos mais variados tipos, e faz parte desse movimento democrático a ação dos comunistas cubanos. Eu comentei já na aula passada a figura do Mela, que é uma figura importantíssima para o movimento comunista cubano. Pois bem, entre 1902 e 1952, Cuba é formalmente independente, mas, de fato, é uma semicolônia dos Estados Unidos. Em 1953, tem início o processo que vai desembocar em 1959 na vitória do movimento 26 de julho. Em 1953, um grupo de revolucionários começa já a trabalhar nessa perspectiva de agir sobre a ditadura do Fulgêncio Batista através da luta mágica e o roubar essa ditadura armada. O ponto de partida é um assalto a um quartel chamado quartel Moncada, um importante quartel militar. Esse assalto não tem êxito, os assaltantes são mortos, torturados, presos, condenados, entre eles o Fidel Castro. Anos depois são libertos, saem do país vários, entre eles o Fidel, e começam a organizar o regresso ao país, chegam ao país em 56 através de uma travessia no Iate Grama, a travessia também é um desastre, chega no dia errado, chega no lugar errado, grande parte dos que estão no Iate são assassinados, mas os que sobrevivem são o núcleo de uma guerrilha que, em 1959, consegue tomar o poder em Cuba. De 1959 até 1961, não está claro ainda, não está claro qual vai ser o rumo da Revolução Cubana. A Revolução Cubana em 1959 é uma revolução democrática contra uma ditadura, é uma revolução agrária, uma revolução contra o latifúndio, é uma revolução popular contra as péssimas condições de vida do povo, mas não está claro ainda de que maneira essa revolução vai materializar os seus objetivos democráticos, populares e nacionais. Isso fica muito evidente naquele texto que eu li do Blas Roca na aula passada, um importante dirigente do Partido Comunista de Cuba, cujo nome naquela época não era Partido Comunista, era outro nome, não é o atual Partido Comunista de Cuba, é o Partido Comunista original, digamos assim, o Blas Roca no texto que eu li na aula passada deixa claro que a visão que eles tinham, os comunistas cubanos tinham da Revolução Cubana, não era de uma revolução socialista, porém, a ação dos Estados Unidos, estimulando a invasão de Cuba por mercenários apoiados militarmente e financeiramente pelos Estados Unidos, força a Revolução Cubana e cria as condições também para a Revolução Cubana radicalizar. É o que ocorre em 1961, quando, em meio a esse ambiente de invasão, o Fidel Castro, num discurso, declara a natureza socialista da Revolução Cubana. Fica claro nesse episódio que uma revolução democrática, antiimperialista, nacional, popular, para triunfar, tem que se libertar não apenas do imperialismo, mas também do capitalismo. Essa é a lição da Revolução Cubana, a lição que é totalmente compatível com o que ocorreu na Rússia de 1917 ou na China de 1949. Uma revolução num país que não fez a sua revolução burguesa, uma revolução num país que precisa de independência nacional, direitos sociais, liberdades democráticas e inclusive desenvolvimento, está certo? Uma revolução num país com essas características precisa se voltar também contra o capitalismo, precisa já se conectar com uma transição socialista. Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários para ver se tem alguma coisa pendente aqui. Espero que todo mundo esteja ainda assistindo, que não tenha caído a conexão. A Marta Jungmann diz Bom dia, você está azul, deve ser o coronavírus. O Leandro postando aqui as aulas, falando com Gilson de Góes, alguém aqui dando um oi, a Malu assistindo Jundiaí, Miguel Paião, Tulé Silva, Paula Simone aplaudindo os médicos cubanos, Antônio Carlos de Natal Rio Grande do Norte, novamente o Leandro que é um postador de mensagens sobre o Centro Cultural Esperança Vermelha. Muito bem. Então, sigamos adiante. Então, voltando ao nosso ponto, nós estamos falando de vários processos que ocorrem a partir de 1945 e que vão, para usar a expressão do nosso ministro, vão causar uma balbúrdia na região, certo? Pós Segunda Guerra Mundial, os países da América Latina vivem um processo de conflitos econômicos, sociais, políticos, ideológicos, que, em alguns casos, desembocam revoluções, revoluções, e todos esses processos enfrentam o mesmo dilema. lutar por democracia, direitos sociais e soberania nacional numa região dependente, controlada pelo imperialismo é possível, mas ter vitória nesses objetivos exige confrontar não só o imperialismo, mas também o capitalismo realmente existente. Supõe colocar sobre a mesa transformações de natureza socialista. O país onde isso fica absolutamente claro e que consegue ter êxito na resposta a esse problema é Cuba. Por isso que Cuba é, como eu falei no início, um parte-águas, um divisor de águas na história da América Latina para nós e também para os nossos inimigos. Muito bem. O que acontece em Cuba em seguida a esse momento, em seguida a 1961? Uma primeira questão é que entre 1962 e 1967 Cuba busca um caminho independente, autônomo. Os revolucionários cubanos, alguns já eram marxistas e comunistas, outros se converteram marxismo e comunismo no processo da revolução, outros não eram nem marxistas nem comunistas e o processo foi revelando a sua natureza no curso dele mesmo, no curso do próprio processo e ficava claro para muitos deles que havia limites no modelo do socialismo existente na União Soviética e que alguns desses limites tinham a ver com concepções, com escolhas, mas outros desses limites tinham a ver com cerco, com bloqueio, com agressão imperialista. E para os cubanos é evidente que dada a proximidade com os Estados Unidos, se os Estados Unidos tivessem tranquilidade para concentrar contra Cuba todas as suas forças e energias seria muito difícil e por isso uma das opções seria contar com apoio à solidariedade soviética, etc, 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 mas isso traria também constrangimentos e implicações. O outro caminho era estimular novos processos revolucionários que dividissem as forças e as atenções do imperialismo. Essa segunda opção foi a escolha feita pela cúpula do Estado cubano depois do episódio chamado dos mísseis. Todo mundo lembra primeiro Revolução e tomada do poder no final de 1958 e início de 1959, a invasão da Baía dos Porcos em 1961, declaração da natureza socialista da Revolução Cubana e em seguida um acordo com a União Soviética para a União Soviética instalar uma base de mísseis em Cuba. A inteligência dos Estados Unidos localiza essa base, há um bloqueio naval para impedir que o restante dos equipamentos cheguem a Cuba e o mundo vive dias em que ele esteve na porta de um conflito nuclear. A União Soviética e os Estados Unidos estabelecem um acordo por cima sem consultar a sua contraparte cubana e os cubanos se dão conta de que para a União Soviética Cuba era importante mas era um ator que não merecia ser consultado numa decisão dessa natureza e isso estimula a cúpula do Estado Cubano a buscar o outro caminho que era o de estimular fortalecer alimentar processos revolucionários que já estavam em curso na África na Ásia e na América Latina. Essa é a origem do movimento que o Che Guevara faz no sentido de estimular e apoiar processos revolucionários. Ele não está agindo por iniciativa individual está agindo como parte de um plano de permitir a Cuba ter fôlego ter espaço de atuação mais ou menos autônomo coisa que só ocorreria se os Estados Unidos tivessem que dividir as suas atenções com vários processos diferentes. É por isso que ele vai ao Congo em 65 é por isso que ele vai à Bolívia em 66 e morre na Bolívia em 68. Muito bem. A derrota da tentativa liderada pelo Che Guevara ela marca o fim digamos assim ou sinaliza o esgotamento de uma tentativa que Cuba fez de não se vincular excessivamente não se tornar excevelmente dependente frente à União Soviética. Mas com a derrota da experiência liderada pelo Che Cuba é obrigada na minha opinião a se associar à União Soviética mais do que a própria liderança cubana gostaria naquele momento. E essa associação dura de 68 até 86. Como parte desse processo de institucionalização da Revolução Cubana é criado o Partido Comunista de Cuba este que existe hoje em 1975. Sempre é bom lembrar que a Revolução Cubana foi liderada por uma organização chamada Movimento 26 de Julho em associação com duas outras o Diretório Revolucionário e o PSP Partido Socialista Popular que era o antigo Partido Comunista. Essas três organizações vão sendo integradas vão sendo fundidas durante muitos anos até que em 1975 se realize o Congresso que cria oficialmente o Partido Comunista de Cuba tal como ele existe hoje. Muito bem. Então entre 68 e 86 Cuba é um Estado que faz parte do campo socialista. Do ponto de vista material isso permitiu a Cuba uma situação relativamente privilegiada. Relativamente privilegiada no sentido de que ela podia vender para o chamado campo socialista o seu açúcar principalmente a um preço acima do mercado e receber suprimentos abaixo do preço do mercado. Ou seja, a relação entre Cuba e os países do chamado campo socialista era uma relação economicamente vantajosa para Cuba. Mas por outro lado gerou também consequências negativas inclusive do ponto de vista econômico porque permitiu a Cuba manter uma parte da sua economia em condições de baixa produtividade artificial. essa diferença entre o preço de venda e o preço de compra permitia uma reserva que era aplicada essencialmente na elevação do nível de vida do povo cubano aparato de educação de saúde etc. Mas essa diferença não era produto principalmente da produtividade interna do trabalho cubano da força de trabalho cubano tinha a ver com as relações de troca mantidas pela União Soviética e os países do campo socialista com Cuba. Claro que se a União Soviética existisse para sempre esse problema nunca apareceria com toda a sua intensidade mas como todos nós sabemos a partir de 1986 a União Soviética entrou num processo de crise que faz com que no início dos anos 90 ela desapareça. A partir de 1986 até 1998 ou seja pouco antes do desaparecimento da União Soviética até a eleição do Chávez Cuba passa o pão que o diabo amassou porque ela perde aquele comércio privilegiado que garantia a ela um valor um excedente que ela aplicava nas políticas sociais ela perde isso e perde muito mais do que isso porque grande parte do comércio de Cuba a imensa maioria do comércio de Cuba era feita com o campo socialista que some e o campo capitalista liderado pelos Estados Unidos há muito tempo opera um bloqueio contra Cuba então Cuba tem a sua economia estrangulada num espaço de poucos anos ela perde grande parte do seu comércio internacional internacional a expectativa dos Estados Unidos evidentemente é que Cuba caia mas isso não ocorre não ocorre em parte porque depois de 1998 em vários países da América Latina são eleitos presidentes vinculados a partidos e a movimentos que apoiam Cuba apoiam politicamente e apoiam também do ponto de vista econômico mas Cuba não desaba principalmente porque Cuba tinha realizado em 1959 uma revolução popular profundamente enraizada que tinha uma natureza como eu espero ter deixado claro dupla era uma revolução popular nacional para garantir a independência de Cuba e também era uma revolução socialista porque o socialismo foi a forma que tornou possível a independência e o atendimento dos interesses democráticos populares de Cuba apesar de ter havido um retrocesso nas condições de vida o enraizamento a força daquela revolução e do estado produzido por aquela revolução permitiu a Cuba sobreviver diferente do que ocorreu em outras regiões do mundo contribuir com isso na minha opinião também o contraste é totalmente diferente você ser por exemplo um alemão oriental e olhar para a Alemanha ocidental e você ser um cubano e olhar para o Haiti é evidente para o cidadão cubano médio a superioridade do seu regime econômico político e social mesmo depois da União Soviética ter entrado em colapso então esse conjunto de fatores mais a ganância e a brutalidade dos Estados Unidos e dos exilados cubanos em Miami que não queriam uma transição pacífica queriam recuperar na porrada o que haviam perdido em 1959 tudo isso junto e misturado faz com que a Revolução Cubana consiga sobreviver ao seu momento mais terrível que é esse de 86 perdão de 86 até 98 ou seja do início da crise soviética até até a ascensão do Chaves na Venezuela e depois dos lugares do Lula do Kist etc de 98 para frente é outra história que a gente vai tratar em outra aula mas o que eu queria aqui voltar a insistir é a Revolução Cubana ela é parte de vários outros processos que ocorrem no pós Segunda Guerra Mundial e esses processos vivem o dilema de lutar pela independência completa ou seja lutar pelo desenvolvimento econômico e social e por outro lado como fazer isso sem enfrentar o capitalismo e o imperialismo Cuba resolve o problema do ponto de vista teórico e prático Cuba é a primeira revolução socialista ocorrida na América Latina e ela realiza na América Latina um processo que tem o mesmo conteúdo histórico do que ocorreu antes na China em 49 e na Rússia em 1917 a saber para atingir os objetivos da independência nacional das liberdades democráticas e do desenvolvimento social é preciso realizar uma transformação de natureza socialista porque a classe dominante nos países dependentes periféricos não tem disposição de enfrentar o imperialismo e não tem vontade de abrir mão dos seus hiperganhos para correr o risco de enfrentar o imperialismo e por isso os setores populares os setores de esquerda precisam combinar na sua luta o objetivo do desenvolvimento nacional liberdades democráticas e direitos sociais com o objetivo socialista Cuba de certa maneira resolve do ponto de vista prático o problema mostra confirma que a solução para verdadeira independência nacional e desenvolvimento da região é o socialismo bom qual é a reação do lado de lá a reação do lado de lá é a mesma que as elites latino-americanas tiveram frente a revolução do Haiti é o medo pânico de que a revolução cubana se contamine outros países da região lembremos-nos que antes da revolução cubana ser triunfante a gente já tinha tido o Bogotá já tinha tido o governo de Jacobo Arbenz na Guatemala já tinha tido a revolução de 1952 na Bolívia em vários outros países da região havia um tensionamento econômico social muito grande então tudo isso faz com que os Estados Unidos e as oligarquias locais decidam se antecipar e enfrentem todas as demandas sociais democráticas e nacionais com os métodos de contra-revolução esse é um tema que até hoje muita gente de esquerda tem dificuldade para perceber porque cargas d'água a direita e a extrema direita aqui na América Latina trata como demandas comunistas demandas que de fato são democráticas são sociais são nacionais demandas que na Europa são vistas com naturalidade como demandas social-democratas que não ameaçam o capitalismo aqui na nossa região são vistos pelas elites e pelo imperialismo como demandas revolucionárias que ameaçam o capitalismo o problema é que aqui na nossa região materializar essas demandas democráticas nacionais e sociais de fato entra em choque com o capitalismo realmente existente é bom lembrar que o capitalismo aqui na nossa região ele tem que submeter a classe trabalhadora latino-americana uma dupla exploração porque ela precisa ao mesmo tempo alimentar a oligarquia local e alimentar os seus sócios internacionais e portanto qualquer movimentação no sentido de ampliar os direitos sociais ampliar a autonomia e a soberania nacional e ampliar as liberdades democráticas ameaça essa dupla exploração incomoda o imperialismo incomoda a oligarquia e rapidamente a luta deles contra nós assume as formas de contra-revolução mesmo que não estivesse em curso uma revolução de fato assume a forma de uma contra-revolução e é por isso que a partir dos anos 60 a começar pelo nosso simpático Brasil em 64 ocorrem golpes militares em grande parte dos países da região então entre 1964 e a década dos 80 a América Latina é coalhada de ditaduras porque é uma espécie de contra-revolução preventiva continental para impedir que o exemplo da revolução cubana se espalhasse contaminasse outras regiões e para falar na nossa linguagem para impedir que os processos autóctones absolutamente nacionais que havia em todos os países da região e que eram semelhantes aos demais países porque todos tinham mais ou menos as mesmas questões de fundo era para impedir que isso um processo legítimo de luta política social ideológica cultural nacional se transformasse numa revolução anti-imperialista e anti-capitalista é por isso que ocorre esse ciclo de golpes e ditaduras militares que começa em 64 ainda assim mesmo no contexto desse ciclo de golpes e ditaduras militares vão ocorrer outros processos que também tem origem tem a mesma origem do pós-45 ou seja lutas nacionais democráticas e sociais que vão se radicalizando há três muito interessantes dois dos quais eu só vou citar e terceiro eu vou falar um pouco mais há o governo do general Alvarado no Peru entre 1969 e 1975 é uma experiência muito interessante que mostra como neste período entre 45 e 1980 parte das forças armadas da região propensa a posturas mais radicais você tem em alguns países da região militares dispostos a radicalizar depois do ciclo de ditaduras militares isso quase que desaparece esse é um dado muito interessante para a gente compreender o que acontece aqui no Brasil vou citar o exemplo do caso brasileiro que permite esclarecer o que ocorre na maioria dos países da região até 1964 havia nas forças armadas brasileiras um setor nacional democrático e havia uma pequena fração de militares vinculados à esquerda e ao partido comunista o golpe militar de 1964 além de tudo que ele faz no país como um todo ele se dedica com especial selvageria a destruir esse setor das forças armadas que era vinculado aos interesses nacionais populares democráticos e de esquerdas e com isso quando acaba a ditadura as forças armadas estão depuradas esse mesmo processo acontece em vários outros países da região ou seja havia no período pós-45 uma parte das forças armadas em vários países da região mais radicalizada a situação atual em que a maior parte das forças armadas é braço policial militar do imperialismo é uma situação que é produto desse ciclo de ditaduras militares uma exceção importante a isso é o caso da Venezuela que não por acaso foi um dos países que manteve um funcionamento mais ou menos democrático durante todo esse período ou seja onde não houve golpe militar o expurgo e a depuração das forças armadas não conseguiu ocorrer da mesma forma Chaves existe em alguma medida por causa disso bom fecha parênteses estou dizendo então que há uma onda de lutas sociais pós-45 o auge disso é a Revolução Cubana frente à Revolução Cubana começa uma contra-ofensiva do imperialismo que acaba desembocando no ciclo de ditaduras militares neste contexto aquela onda de lutas que desemboca na Revolução Cubana prossegue durante algum tempo e produz vários outros filhotes entre esses filhotes eu vou citar dois e vou falar mais longamente de um terceiro o governo Alvarado no Peru de 69 até 75 um governo dirigido por um militar produto de uma movimentação militar mas com um conteúdo nacional popular muito importante o governo do Omar Torrijos no Panamá eu digo o governo mas é entre aspas porque na verdade o Omar Torrijos nunca teve o cargo de presidente do Panamá mas ele é o líder político do processo de libertação do Panamá também de 68 até 81 quando ele morre de maneira suspeita digamos assim e tem o caso da Unidade Popular Chilena de 70 de 73 sobre o qual eu vou falar um pouquinho mais deixa eu dar uma olhada aqui nas questões ver se alguém está perguntando alguma coisa ninguém está perguntando nada as pessoas estão ou não há perguntas pelo menos não estou vendo aqui se tiver eu peço que vocês coloquem depois então nós já estamos aqui com uma hora mais ou menos de aula e eu vou agora falar da experiência da Unidade Popular Chilena que junto com a experiência da Revolução Cubana são duas experiências muito importantes desse período entre 45 e a década dos 80 o momento em que terminam as ditaduras militares aqui na nossa região bom a Unidade Popular Chilena ela é produto de uma experiência muito ela é ela é uma experiência muito original quer dizer o Chile tem toda uma longa história que escapa aqui da nossa aula como parte dessa história se consolidam dois grandes partidos o Partido Socialista Chileno e o Partido Comunista Chileno são dois partidos de esquerda ambos com uma forte base social o Partido Socialista mais nos setores médios o Partido Comunista mais no proletariado há uma história de encontros e desencontros entre esses dois partidos mas pouco a pouco vai se consolidando uma unidade uma frente entre eles e a figura símbolo dessa frente é um médico chamado Salvador Allende que depois de várias tentativas três tentativas fracassadas na quarta tentativa em 1970 ele é eleito presidente do Chile como candidato de uma aliança intitulada unidade popular o Salvador Allende é médico foi liderança da Federação de Estudantes do Chile é candidato é militante do Partido Socialista e é candidato de uma aliança de partidos denominada unidade popular que tem como dois principais partidos o PS e o PC a campanha do Allende é muito interessante porque era uma campanha que falava explicitamente numa via chilena ao socialismo uma via chilena que teria como característica ser uma via institucional eleitoral dentro da legalidade ou seja a aposta da esquerda chilena é que o exército chileno era uma força profissional que não funcionaria como instrumento em última instância da ditadura de classe dos burgueses e portanto o grande desafio da esquerda chilena era manter as forças armadas neutras e ganhar a disputa eleitoral formar maioria nas instituições ganhar a presença da república ter maioria no congresso nacional para utilizando essas duas instituições fazer duas grandes transformações no Chile criar uma área de propriedade social e criar um novo estado uma nova institucionalidade política eles conseguem ter êxito na primeira operação ou seja estatizam nacionalizam uma parte importante das empresas chilenas em especial a indústria do cobre que era a grande fonte da riqueza do Chile mas não conseguem ter êxito na segunda operação em parte porque não conseguem ter maioria no congresso diferente do que vai ocorrer na Venezuela anos depois a unidade popular em nenhum momento tem maioria absoluta no congresso chileno tem a presidência da república tem uma forte minoria no congresso mas não tem maioria isso impede a eles fazer transformações institucionais convocar uma constituinte ter um estado popular como eles queriam e dar à direita a possibilidade de usar o congresso como caixa de ressonância e espaço de articulação do contra-golpe tendo como aliado os Estados Unidos que operam com êxito exatamente a carta militar havia dentro das forças armadas chilenas um setor de extrema direita esse setor vai ganhando espaço vai eliminando neutralizando cooptando enganando os setores democráticos que também havia nas forças armadas até que em 1973 depois de um longo processo de preparação que envolveu sabotagem econômica lutas políticas conflitos sociais divisão dos setores democráticos de esquerda cooptação dos setores intermediários da própria oposição e preparação técnica para um golpe com forte apoio dos Estados Unidos e da ditadura brasileira em 1973 ocorre um golpe de estado que destitui a unidade popular no curso desse golpe morre o Salvador Allende é um episódio dramático que abre um período ditatorial no Chile que se estende até o final dos anos 80 abrindo um período que não só era um período ditatorial no âmbito político assassino violentíssimo mas também neoliberal radical como a gente viu recentemente até hoje a constituição chilena mantém os traços da constituição da época da ditadura uma constituição neoliberal que conseguia a proeza de dizer que o estado só podia fazer aquilo que a iniciativa privada não conseguisse o contrassenso em geral a gente encontra a ideia de que você tem instituições que são públicas e o privado pode ser o complementar mesmo que seja pró-forma mesmo que não seja verdade mesmo que seja o público que pague a conta em geral a hipocrisia prevalece no Chile não teve hipocrisia nenhuma é o privado que tem que fazer as coisas e o público só pode agir quando o privado não tiver condições a experiência da unidade popular chilena ela é interessante porque ela confirma por outro caminho e via uma derrota não via uma vitória é o mesmo dilema enfrentado pela revolução cubana ou seja a solução dos problemas sociais dos problemas democráticos dos problemas nacionais dos países latino-americanos a solução está no socialismo o caminho pelo qual a classe trabalhadora vai aderir ao socialismo vai conquistar o poder vai construir uma nova sociedade pode estar em discussão mas a resposta programática é não é possível através do capitalismo você melhorar a vida da classe trabalhadora ampliar as liberdades democráticas e ampliar a soberania nacional você pode fazer isso por um curto espaço de tempo nós tivemos essa experiência aqui no Brasil por um curto espaço de tempo você introduz medidas políticas públicas que melhoram a vida do povo ampliam as liberdades ampliam a soberania nacional mas rapidamente o grande capital e o imperialismo vão agir através muitas vezes das forças armadas de outros aparatos do estado cooptando setores médios vão agir no sentido de interromper essa experiência pois muito bem então com a derrota da unidade popular chilena a última experiência ocorrida nesse ciclo de uma revolução vitoriosa é a da Nicarágua em 1969 os sandinistas conseguem conquistar o poder então vejam que coisa terrível se a gente olhar o período 1945 1980 se criou uma situação na região em que uma parte grande da esquerda latino-americana foi colocando como seu objetivo o socialismo entendendo que só através do socialismo seria possível ter desenvolvimento democracia direitos sociais e soberania mas neste mesmo período as vitórias obtidas foram duas Cuba e Nicarágua 59 79 as demais experiências obtiveram no máximo vitórias parciais mas o que predominou foram derrotas o que predominou na região foi a vitória da contra-revolução preventiva desencadeada pelos Estados Unidos e pelas oligarquias regionais e quando essa contra-revolução chega ao esgotamento durante a década dos 80 o que vem a seguir são as chamadas democracias neoliberais aí há uma discussão que está na nossa emenda na emenda dessa aula uma discussão muito interessante muito importante que é se a política adotada pela esquerda frente às ditaduras militares foi a mais adequada a maior parte da esquerda latino-americana a maior parte passa a impressão de uma maioria estatística mas não é isso que eu estou querendo dizer o setor mais dinâmico da esquerda latino-americana enfrentou as ditaduras militares através da luta armada mas não foi a luta armada que derrotou as ditaduras militares latino-americanas com a exceção já citada da Nicarágua nas demais regiões nos demais países da região foi uma combinação de formas de luta que fez com que as ditaduras fossem derrotadas não derrubadas fossem derrotadas na maior parte dos casos bom eu paro por aqui a exposição deixa eu dar uma olhada se há questões vamos lá muito bem vou aqui começar pela questão do Paulo Mariante e eu peço a quem por aventura tenha feito questões antes do Paulo que refaça para eu poder localizar aqui na lista de comentários o Mariante fala assim Walter como a União Soviética atuava em relação à América Latina do ponto de vista do apoio aos processos revolucionários bom a União Soviética de modo geral ela era contra essa estratégia que os cubanos e grande parte da esquerda regional implementou a estratégia da luta armada os soviéticos não apostavam nisso mas ao mesmo tempo os soviéticos davam algum tipo de solidariedade aos partidos comunistas ou alguns dos movimentos revolucionários que havia na região então sempre houve por exemplo no caso do Chile no caso de Cuba houve solidariedade econômica solidariedade política asilo para quem tinha que fugir apoio com informações então é uma política a política da União Soviética para a América Latina é uma política de um lado de apoio a uma política mais cautelosa mas por outro lado foi de solidariedade a vários dos partidos que atuavam aqui na região o Antônio Carlos pergunta se eu poderia falar mais como os Estados Unidos financiaram os golpes de Estado na América Latina do mesmo jeito que eles fazem hoje ou seja primeiro economicamente há operações de sabotagem econômica segundo politicamente há apoio financeiro apoio institucional apoio de infraestrutura há movimentos de oposição de natureza golpista ideologicamente demonizam atacam buscam desmoralizar os governos revolucionários da região os governos de esquerda da região ou seja há uma ação de espectro completo essa ideia que algumas pessoas têm que falam de guerra híbrida como se fosse uma coisa recente na verdade desde há muito tempo a operação dos Estados Unidos na região é uma operação de contra-revolução permanente e contra-revolução que opera com diferentes instrumentos o instrumento econômico o instrumento político o instrumento ideológico e em alguns casos intervenção militar direta a intervenção militar direta não é a regra é a exceção em geral os Estados Unidos fazem essas operações através de intermediários então essa é a maneira como os Estados Unidos não só financiaram mas operaram os golpes de Estado na América Latina evidente que houve situações como no governo Carter em que os interesses dos Estados Unidos os obrigavam a pressionar algumas ditaduras a fazer um recuo organizado mas aí é uma outra história mas isso é a parte do movimento geral de intervenção dos Estados Unidos na região quando interessava aos Estados Unidos eles podiam inclusive posar de defensores da democracia e dos direitos humanos o João Luiz Lemos pergunta como a experiência da unidade popular chilena influenciou a formulação da estratégia democrática e popular articulada ao socialismo pelo PT brasileiro dos anos 80 bom influenciou bastante se vocês lerem os documentos do quarto encontro nacional do PT de 1986 se a memória não me falha e o documento do sétimo encontro nacional do PT perdão do quinto encontro nacional do PT de 1987 está certo se vocês lerem os documentos produzidos pelo PT até o quinto encontro nacional até 1987 vocês vão ver que é visível a influência da experiência chilena isso aparece também na resolução do oitavo encontro nacional do PT nas vésperas da eleição de 89 é a ideia de que o caminho para o poder inclui a disputa a conquista e o exercício de governos essa ideia é extraída da experiência chilena ou seja a ideia de que existe a possibilidade da esquerda chegar aos governos e usar os governos conquistados pelo caminho eleitoral como um instrumento a mais na luta pelo socialismo agora o PT nunca fez na minha opinião um estudo e um debate completo sobre a experiência chilena porque a experiência chilena tem duas grandes lacunas ou seja a experiência da unidade popular chilena o que os chilenos pensavam naquela época e o que eles fizeram naquela época revela que na formulação deles havia duas grandes lacunas primeiro como lidar com as forças armadas segundo como lidar com os setores médios essas duas lacunas não foram preenchidas pelos chilenos na época e são duas lacunas que se fizeram presentes no caso brasileiro quando em 2002 o Lula vence as eleições presidenciais e depois de 2003 até 2016 a gente governa veja que a relação com as forças armadas no caso chileno partia de um pressuposto equivocado o de que as forças armadas se colocariam neutras no processo e por isso não foram tomadas medidas que pudessem permitir a esquerda intervir preventivamente pelo contrário a postura do governo Salvador Allende foi de respeito mais estrito à legalidade interna das forças armadas a tal ponto que ele nomeia um general profissional chamado Augusto Pinochet para cuidar do principal posto militar do Chile então esse é um exemplo de falta de clareza sobre o papel das forças armadas ilusão quanto a sua neutralidade quanto ao seu profissionalismo e falta de ação proativa para poder no mínimo ter controle hierárquico sobre as forças armadas a outra lacuna da experiência chilena é como lidar com os setores médios ficou evidente no caso do Chile que os setores médios são uma são usados como cunha pelo pelo imperialismo e pela oligarquia são quando você tem um governo que busca melhorar a vida do povo é e que tem êxito nisso quem consegue escapar são as elites os setores médios tem que enfrentar com a situação de uma economia que está sendo sabotada pelo imperialismo e sabotada pelas oligarquias e ao mesmo tempo lidar com uma situação em que os setores populares estão ascendendo socialmente estão sendo o alvo principal da política do governo é óbvio que isso provoca tensão nos setores médios alguma parte dos setores médios apoia isso é democrática é a favor de mudanças populares é de esquerda compreende que é melhor viver num país com maior igualdade social compreende que o principal problema do país são as elites é o capitalismo e o imperialismo mas tem uma outra parte dos setores médios que é sócio cúmplice mental cúmplice mental da exploração capitalista e cúmplice mental do imperialismo é a turma que quer viver em Miami é a turma que acha normal sonegar imposto é a turma que acha que tudo que é privado é bom tudo que é público é ruim é a turma que acha que o seu inimigo é o pobre que vive com medo pânico de pobre esse setor médio ele é cooptado e usado como tropa de choque pelas elites há muito tempo é assim no Brasil agora e foi assim no Chile também como é que se lida com esses setores você precisa ter uma política de neutralizar e cooptar e atender esses setores com muito cuidado e é difícil fazer isso então essas duas lacunas da experiência chilena não foram debatidas em profundidade no caso brasileiro e até hoje a gente lida com esses dois problemas os setores médios e o papel das forças armadas e a isso se agrega o seguinte a pergunta é daria certo se eles tivessem sabido lidar com esses dois setores no caso da Venezuela em que a experiência chilena até o momento resultou em êxito você tem uma variável que não estava presente nem no Chile nem está presente aqui no Brasil que é a liderança do processo ter ela própria uma imensa ascendência sobre um setor das forças armadas neutralizando um dos instrumentos que o imperialismo utiliza para derrubar governos de esquerda o Chávez era militar e tinha uma base entre os militares base essa que insisto existia porque no caso da Venezuela era uma democracia longeva onde os golpes não haviam ocorrido da forma e da intensidade e isso permitiu preservar a influência da esquerda nas forças armadas num nível completamente diferente do resto da região bom e nos demais países onde essa variável não existe será que a estratégia chilena teria possibilidade de êxito esse debate foi iniciado não foi terminado e nunca foi completamente bem feito aqui no caso do PT e como todo mundo sabe depois da eleição de 89 uma parte da cúpula do PT decidiu abandonar até mesmo a premissa que influenciou a formulação do quinto encontro nacional do PT a ideia de que através da disputa conquista e exercício de governos se poderia contribuir para a luta pelo poder uma parte da cúpula do partido uma parte da cúpula do PT nos anos 90 no fundo abandonou o objetivo socialista e a luta pelo poder se concentrou só no governo e na ideia de usar o governo como instrumento para ter um desenvolvimento capitalista não neoliberal a Luciene Malta pergunta o seguinte Walter a ditadura militar no Brasil até hoje não teve investigação com nenhum outro país há algum tempo iniciou a descaracterização ao religiãoismo chamando-a de ditadura civil militar civil na frente a qual discordo o que você nos disse bom por partes a ditadura militar no Brasil não foi derrubada ela foi politicamente derrotada e ela antevendo o que estava acontecendo organizou uma retirada exitosa a prova disso é que até hoje não há nenhum militar nenhum comandante nenhum dos responsáveis pela ditadura pelo golpe pela tortura desaparecimento os crimes ninguém foi punido por isso né então quando a ditadura sai de cena não há punição pelos culpados pela ditadura isso é muito grave né isso é muito grave porque se você não pune os que cometeram esses crimes você está dando o sinal verde para que eles voltem a acontecer veja você pode puni-los e eles podem voltar a acontecer mas se você não os pune você não só preserva no período de liberdades democráticas a margem de autonomia dessa gente e dos seus métodos como também você facilita um retorno posterior por que a tortura é um método generalizado de investigação por parte das polícias militares e civis isso tem a ver com o fato de que a tortura cometida pela ditadura não foi punida né e por que que uma figura como o Bolsonaro estava aí disponível para fazer o que ele fez e está fazendo porque a ditadura militar não foi devidamente expurgada julgada condenada pelos governos ditos civis e democráticos bom mais a frente começou a acontecer um processo curioso né toda ditadura ela é ou ela ela tem apoio militar né evidente né se você tem um presidente que é civil um presidente que é militar só é ditadura se é capaz de impor as suas posições portanto toda ditadura tem um componente militar também toda ditadura tem um componente civil não existe uma ditadura apenas dos militares né não existe como fazer isso né sempre haverá civis apoiando a ditadura e toda ditadura militar pressupõe que em algum momento você tenha tido algum nível de mobilização popular a favor de um golpe a favor da intervenção dos militares na política né muito bem então é óbvio que nesse sentido genérico toda ditadura é civil militar mas por que que se começou a falar disso né veja em primeiro lugar a ditadura militar no Brasil ela era diferente da ditadura do Vargas né os militares de fato na época da ditadura militar controlavam o conjunto do aparato de Estado então essa ênfase no civil ela esconde a característica militar da gestão do governo durante a ditadura militar insisto toda a ditadura tem apoio militar agora não é toda a ditadura que tem como no período de 64 e 64 os militares ocupando os principais postos de comando a cúpula das forças armadas tomando decisões de governo ocupando ministérios então aqui era uma ditadura militar militar isso precisa ficar mais claro e por que ocultar isso na minha opinião por uma mistura de dois fenômenos um positivo e um negativo o positivo foi chamar a atenção para o fato de que os militares a ditadura militar efetivamente estava a serviço de um certo tipo de desenvolvimento capitalista e aliado e apoiado pelo empresariado então de um lado isso então esse é o lado positivo de quem fala de ditadura civil militar é chamar a atenção para os cúmplices e para os beneficiários da ditadura mas tem um lado negativo que é ocultar a responsabilidade direta e massiva do aparato e da cúpula militar no processo e isso começa a ser feito no momento em que regressa na esquerda uma certa ilusão acerca do papel dos militares então há uma coincidência nesse caso negativa que é de passar o pano na responsabilidade dos militares se eu não estou disposto a processar condenar e prender os criminosos que usavam fardas e que mataram sequestraram desapareceram com corpos se apropriaram de crianças filhas de famílias de mortos e desaparecidos sem contar os crimes de corrupção o crime maior que é a ruptura da legalidade democrática tudo isso se eu não estou disposto a condenar essas pessoas a prendê-las a julgá-las é óbvio que eu vou querer passar o pano eu vou querer reduzir a ênfase eu não vou querer chamar atenção para a natureza militar da ditadura militar do golpe militar de 1964 e o que veio depois então embora tenha esse componente positivo de chamar atenção para o beneficiário último que foi o empresariado capitalista imperialismo o civil militar a palavra civil tem aí um fator fundamentalmente negativo que é ocultar a responsabilidade direta dos militares e por isso criar as condições para mais facilmente não julgá-los e condenados muito bem o Pedro Augusto diz assim qual fração da esquerda brasileira mais se aproximava do partido comunista cubano e da unidade popular do Chile os intelectuais que formularam os cadernos do povo brasileiro apoiaram essas revoluções bom entre os intelectuais que formularam os cadernos do povo brasileiro havia de tudo havia de tudo um pouco qual fração da esquerda brasileira mais se aproximava do partido comunista cubano e da unidade popular no Chile veja é complexo responder isso porque o que era a esquerda brasileira entre 59 e 73 você tinha a tradição que veio do trabalhismo e a tradição que veio do comunismo do PTB e do partido comunista brasileiro do ponto de vista de formulação a tradição de esquerda que havia no PTB era muito similar a formulação que havia numa parcela do partido comunista embora houvesse muitos choques ambos compartilhavam a ideia da transformação democrático nacional dentro do partido comunista na época em que houve a revolução cubana a primeira reação foi similar a dos comunistas cubanos foi de querer enquadrar a revolução cubana naquele molde de uma revolução democrático nacional que não seria socialista à medida que a revolução cubana foi se radicalizando dentro do comunismo brasileiro começou a haver uma divisão de opiniões a respeito por um lado havia solidariedade oficial mas por outro lado havia visões diferentes sobre o que estava acontecendo lá e principalmente visões diferentes sobre se era o caso de adotar aqui aquele mesmo tipo de orientação e essa divisão se faz parte digamos assim do caldo que vai estar presente quando o partido comunista brasileiro explode e dele surgem várias organizações esse processo de explosão começou na verdade antes mesmo da revolução cubana começa como resultado do choque causado pelas decisões do 20º congresso do partido comunista da união soviética em 1956 e 57 vai se prolongar até as decisões pós 64 as decisões pós 67 a partir daí o apoio ao partido comunista cubano as políticas do partido comunista cubano no período tá certo no período 62 67 se concentra nos grupos que estão indo para a luta armada enquanto que os outros setores ficam apoiam Cuba mas discordam dessa estratégia que os cubanos estimulam depois quando os cubanos se alinham de maneira mais sólida aos soviéticos o partido comunista brasileiro o setor que não tinha ido para a luta armada tenta refazer digamos assim as relações com o partido comunista de Cuba mas sempre fica num digamos assim um assunto mal resolvido tanto é que anos depois é com o partido dos trabalhadores e não com o partido comunista que o PC cubano mantém suas relações mais sólidas mais íntimas aqui na região quanto a unidade popular do Chile aí é o sinal trocado os grupos que aqui no Brasil tinham participado da luta armada muitos dos seus integrantes tinham buscado o exílio no Chile hoje tinham vindo de outros países e tinham ido parar no Chile e participaram do processo mas participaram com muita desconfiança em relação a política oficial liderada pelo Alinde porque entendiam que essa política era uma política reformista era uma política que não ia ter êxito realmente não teve mas não teve na minha opinião não pelos motivos que eram criticados na época mas por outras razões já o partido comunista brasileiro te via com muito carinho com muita atenção essa experiência Giovanni Zuanazzi diz Walter como dimensionar os impactos na América Latina dos conflitos entre China e União Soviética eu estou entendendo que são os conflitos entre a República Popular da China e a União Soviética no início dos anos 60 conflitos que levaram a ruptura entre os dois partidos a ruptura entre os dois estados você está perguntando uma coisa sobre os anos 60 a dimensão desse impacto foi pequena até onde eu sei os dois países onde houve rupturas no partido comunista e uma das frações do partido comunista se aproximou de maneira muito intensa da experiência chinesa foi o caso do Brasil e o caso do Peru no geral da região embora óbvio houvesse maoístas houvesse setores vinculados ao PC chinês não teve essa mesma intensidade a intensidade maior foi aqui no caso do Brasil em que o partido comunista do Brasil se aproxima da política chinesa depois da ruptura não na época dela depois da ruptura e no caso também peruano em que uma das frações do partido comunista é alinhada com a orientação maoísta portanto nós estamos falando dos anos 60 então os impactos na minha opinião são pequenos quem realmente impactou a região foi a revolução cubana a revolução cubana é o principal elemento que digamos assim incide nos debates travados na esquerda regional inclusive na esquerda comunista o Antônio Júnior diz Walter como os governos poderiam influenciar na formação das forças armadas mudar a estrutura curricular de suas escolas etc veja em primeiro lugar os governos que tem sob comando as estruturas militares tem que comandar essas estruturas militares ou seja não dá para aceitar como normal não dá para aceitar o pressuposto de que essas organizações a polícia federal as forças armadas ou no âmbito dos estados as polícias militares a polícia civil etc nós não podemos aceitar o pressuposto nenhum governo nenhum governante pode aceitar o pressuposto de que essas instituições se autogovernam que elas têm autonomia que elas são organismos do Estado e por isso quem está no governo não pode não essa é a primeira questão como influenciar mandando mandando quem está eleito pelo povo tem que exercer o direito democrático de comandar as instituições nós não podemos aceitar a ideia de que essas instituições estão acima da democracia estão acima do povo estão acima do voto estão acima das eleições em segundo lugar mudando a orientação dessas instituições essas instituições policiais militares e forças armadas são via de regra está certo organizadas de cima a baixo para defender o imperialismo e a propriedade privada os ricos quem tem e agem como inimigos do povo a maneira como as polícias por exemplo agem nos bairros pobres é um exemplo disso essas instituições são organizadas do ponto de vista da sua estrutura do ponto de vista da sua orientação da educação dos seus quadros das determinações operacionais para proteger quem tem em detrimento de quem não tem para proteger a propriedade e consideram o povo como inimigo durante anos a lógica por exemplo das forças armadas brasileiras foi derrotar o inimigo interno e não proteger o país dos seus inimigos externos a começar dos Estados Unidos as polícias militares foram criadas com essa lógica de tratar a população como força inimiga é por isso que a gente vê situações como comum aqui no Brasil e não é comum em outros países na Europa por exemplo da polícia andar exibindo armas de alto calibre na rua é para tirar em quem é no cidadão comum então essa é uma segunda coisa não só tem que mandar mas os governantes tem que mudar a orientação e essa mudança de orientação tem que se materializar em muitas coisas por exemplo dar um exemplo no âmbito das forças armadas que fica claro porque pode ser expandido para outros setores por que cargas d'água durante muito tempo o grosso do exército brasileiro teve concentrado perdão por que cargas d'água durante desde o início até hoje está certo nós temos uma aeronáutica e uma marinha chinfrim e um exército que é mais poderoso que as outras duas organizações sendo que a gente tem uma costa e um espaço aéreo imenso segundo lugar por que as unidades do exército estavam concentradas durante grande parte do tempo nas fronteiras do centro-oeste e do sul do país e não na Amazônia por que nós temos mais forças entre aspas de infantaria blindada e de apoio do que forças de combate em selva tem uma lógica nessa distribuição que tem a ver com imaginar as forças armadas brasileiras como um instrumento policial militar a serviço da política externa dos Estados Unidos alterar isso significa aumentar a marinha aumentar a aeronáutica mudar a natureza das tropas mudar a estrutura de inteligência etc no âmbito das polícias militares nome das polícias civis há medidas análogas desse tipo a questão curricular evidentemente tem que ser operada o general Vilas Boas esse que muita gente achava um cara democrático queriam até fazer abaixo-assinado para apoiá-lo e que revelou ser um dos operadores do golpe bolsonarista esse general Vilas Boas reclamou efusivamente reclamou intensamente numa entrevista que ele deu do fato de que a direção do PT falava em alterar a estrutura curricular é como se as escolas das forças armadas tivessem a mesma autonomia que as universidades tem que ter certo as escolas das forças armadas são para capacitar pessoas que tem o direito de usar armas elas tem que estar sob estrito controle civil e é inaceitável que o currículo das forças armadas continue batendo palmas considerando como um episódio glorioso o golpe militar de 64 é inaceitável não se trata de autonomia acadêmica se trata de crime crime contra a constituição crime contra a democracia então é óbvio que muitas medidas que precisam ser adotadas é preciso também alterar esses currículos o Tulé diz que os Estados Unidos até hoje buscam desestabilizar os governos América Latina no mundo como um todo exato e eu queria agregar o seguinte veja Tulé os Estados Unidos são os vitoriosos da segunda guerra mundial e são eles que estruturam a ordem pós segunda guerra mundial curiosamente hoje eles são os principais desorganizadores dessa ordem eles não respeitam a ONU eles passam por cima das instituições que eles mesmos criaram porque a legalidade internacional não os interessa porque dentro dessa legalidade os seus oponentes cresceram e agora eles querem derrubar essa legalidade mais ou menos como aqui no Brasil a esquerda cresceu dentro da legalidade construída pelas classes dominantes e a classe dominante quando achou possível e necessário usando essa mesma quando achou possível e necessário se voltou contra essa legalidade desrespeitou essa legalidade porque ela mesma havia criado a partir do momento que ela já não interessava mais a eles ou seja a relação da classe dominante com a legalidade com a institucionalidade com as liberdades é funcional não tem nenhum tipo de respeito permanente bom aí também nós estamos já nos aproximando do fim aqui a Paula Simone Ribeiro diz que o momento atual é totalmente representativo sobre o que não foi efetuado pós ditadura brasileira e militar estamos rastejando os cargos deixados pelo chão é isso aí se a gente tivesse tido nós eu estou falando não é o PT ou a esquerda mas se o conjunto dos setores democráticos não tivessem se acovardado e deixado de culpabilizar os responsáveis pelo golpe de 64 inclusive quando vários desses culpados estavam vivos deveriam ter sido processados é inacreditável que até hoje a gente tenha formaturas em escolas militares em que se homenageia o Médici o Geisel generais que cometeram crimes contra a humanidade crimes contra o Brasil crimes contra a democracia e continuam se elogiando essa gente tem um presidente da república que quando era parlamentar se achava no direito de defender a ditadura o golpe o assassinato das pessoas elogiar um torturador enfim isso é em parte produto da covardia dos setores democráticos brasileiros frente a ditadura militar a Luciene Malta fala que os governos petistas poderiam tomar alguma atitude para além das comissões da verdade mas não foi feito com absoluta certeza quando esteve no governo o partido dos trabalhadores tanto na gestão do Lula quanto na gestão da Dilma deixaram muito a desejar no que diz respeito a tomar medidas práticas efetivas contra os crimes cometidos pela ditadura militar a reparação individual das pessoas que foram vítimas da perseguição é uma questão importante mas é uma questão menor do ponto de vista histórico político institucional a questão maior é a destruição dos aparatos que esses setores tem para exercer a sua permanente chantagem sobre o país é inaceitável que por exemplo haja um julgamento no Supremo Tribunal Federal e um general solte um tweet ameaçando dar um golpe e o Estado maior do Exército se reúna para saber o que fazer esses caras devem estar presos não é possível um governo democrático que vive com uma espada sobre a cabeça e não falar que essa espada está lá não ajuda a espada a desaparecer pelo contrário a gente tem que falar disso para que esse tipo de chantagem suma seja derrotada politicamente e de fato os governos do PT deixaram a desejar sou do Partido dos Trabalhadores sou dirigente do PT fui membro do Diretório Nacional durante todo o período dos governos do Lula e Dilma portanto eu não estou falando dos outros estou falando do meu partido veja no nosso governo não foi pensado em nada para que pudéssemos ter o Exército mais politizado veja Tulé na verdade nós politizamos porque é curioso o efeito prático dos governos do Lula e Dilma foi politizar extremamente setores que hipoteticamente eram neutros e apolíticos veja que curioso durante os governos Lula e Dilma a relação dos nossos governos com as Forças Armadas foi de respeito às instituições respeito às regras respeito aos procedimentos e apoio aos interesses materiais dessas instituições programa do submarino nuclear compra de caças etc ou seja respeito e a crença na minha opinião é de que esta postura de respeito reforçaria dentro das Forças Armadas o profissionalismo a neutralidade a noção de que eram forças de Estado que não deviam se interferir na política e qual foi o produto real o produto real foi a politização cresceu a politização pela direita então a moral da história é quando tem um governo popular mesmo que esse governo seja moderado isso gera uma polarização social política e ideológica na sociedade e em todas as suas instituições e já que gera é necessário que a gente faça a nossa parte porque não fazer a nossa parte não impedirá os inimigos de fazer a deles eles politizaram e nós ficamos acanhados digamos assim o resultado foi esse que nós estamos vendo tanto nas Forças Armadas quanto nas Polícias Militares cresceu o apoio às políticas de extrema direita portanto nós conseguimos o prodígio de ter um exército mais politizado contra nós a Paula Simone Ribeiro diz que a comissão que por interesse pessoal acompanha teve somente caráter histórico que é mais punitivo o trabalho é respeitoso e merece ser estudado sem dúvida é isso aí no que diz respeito a reconstituição histórica dos fatos o trabalho da comissão da verdade é muito importante nenhum tipo de divergência em relação a isso o problema é de outra natureza e estou aqui tentando baixar e não estou conseguindo não sei se já acabou bom pessoal nós estamos aqui já são 11h49 nós estamos nos aproximando do final se não tiver mais nenhuma questão a gente vai estar encerrando por aqui essa que é a quarta aula do curso de História da América Latina do Centro Cultural Esperança Vermelha em função da pandemia de coronavírus está certo agravada por este governo está certo agravada por esse bolsonavírus agravada pelo neoliberalismo que desmontou as estruturas de Estado enfraqueceu o sistema único de saúde desconhece a gravidade da crise não tomou nenhuma medida agora que toma toma medidas erradas atrapalha quem está tomando o governo precisa sair precisa ser derrubado está certo o governo tem que ir embora por conta de essa situação toda nós decidimos que o Centro Cultural continuaria fazendo os seus cursos de maneira virtual o Leandro ele é o coordenador dos cursos do CCV vai manter sempre todo mundo informado pelos nossos canais acerca das próximas aulas haverá aulas do curso de História do Marxismo aulas do curso de História da América Latina outros cursos que já estavam planejados enfim mas ele vai manter todo mundo informado o Paulo Tavares Mariantes está dizendo aqui que na 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos aprovamos a criação da Comissão Nacional da Memória e Verdade e Justiça mas na elaboração do 3º Programa Nacional de Direitos Humanos foi recito a Comissão Nacional da Verdade e as propostas que aprovamos para a segurança pública ficaram na gaveta muito bem lembrado Mariantes porque isso me permite enfatizar alguma coisa que estava implícita mas que eu quero explicitar vejam para aqueles que lutaram contra a ditadura militar e foram presos condenados porque estavam do lado certo da história lutando contra quem tinha dado um golpe aqueles que foram torturados assassinados tiveram seus corpos desaparecidos foram perseguidos de todas as maneiras perderam os empregos para essas pessoas evidentemente a reparação histórica sobre a forma de contar a verdade o Estado pedir desculpas inclusive uma reparação material tem a sua importância porém a importância maior é que o povo brasileiro deixe de ser vítima dos mesmos métodos que a ditadura militar utilizou contra a esquerda porque vamos falar claro a tortura por exemplo é um método sistemático utilizado pelas polícias tratar o povo como inimigo a lógica da segurança interna continua valendo quando eu vejo a polícia militar de Santa Catarina dissolvendo um aglomerado de pessoas dando tiro quando eu vejo um carro de polícia passando com arma para o lado de fora do carro quando eu vejo bom, enfim preciso aqui dar exemplos é a prova de que a mesma lógica continua presente então de fato o principal combate que a gente tem que fazer a ditadura militar combate prático é mudando a política de segurança pública mudando a política de segurança pública porque a política de segurança pública via de regra continua sendo a mesma a mesma da época da ditadura a mesma lógica da época da ditadura claro que tem exceções etc, mas eu estou falando via de regra a Marta Oliveira Jung me está dizendo aqui ter uma rodovia econômica general Castelo Branco é um absurdo Castelo Branco Viaduto Costa e Silva bairro eu morei num bairro chamado Médici Belém do Pará e assim vai a vida é assim o Leandro está aqui avisando quando vai ser a próxima aula aula 5 vai ser com a Tatiana Berringer depois ele diz quando e como mas ele colocou aqui nos recados o pessoal dando um abraço o Paulo Tavares Mariantes está perguntando se o Foro de São Paulo tem cumprido sua tarefa de articulação da esquerda latino-americana olha é assim sim no sentido de que a existência do foro é muito positiva o Foro de São Paulo foi criado em 1990 um espaço de articulação em que grande parte da esquerda latino-americana participou e continua participando mas evidente é que o Foro de São Paulo tem seus altos e baixos então o momento alto do Foro de São Paulo foi no momento em que muitos países da região foram governados por partidos ligados ao Foro de São Paulo e agora a gente está num momento de baixa mas é exatamente nesse momento que o Foro de São Paulo tem um papel insubstituível porque quando está tudo bem está certo as coisas desse tipo são menos importantes mas quando as coisas estão mal é muito mais importante manter viva a conexão da esquerda bom vamos ver aqui últimos segundos o Paulo Tavares Mariantes acho que está hoje quem pegou em armas contra a ditadura militar a exercer o legítimo direito de resistência insurgência e o terrorismo e a inflação repressiva do Estado é o que eu também acho veja contra um golpe militar contra uma ditadura a organização das Nações Unidas diz que o povo tem o direito à rebelião portanto os criminosos depois de 64 não eram os que se levantaram em oposição armada ou não os criminosos eram os que estavam nos palácios comandando a repressão e repressão que fez uso de instrumentos que a sua própria lei dizia que não podiam ser usados não tem nenhuma lei está certo a constituição ditatorial não fala que pode torturar pelo contrário e eles torturavam eles matavam desapareciam então eles não cumpriam nem a lei deles mas mesmo que cumprissem ainda assim era uma lei produto de um golpe militar portanto ilegítimo quem tinha o direito legítimo histórico eram aqueles que estavam em luta contra a ditadura não importa que instrumentos estivessem usando ok outra questão é o balanço político sobre se os métodos utilizados pela esquerda na luta contra a ditadura eram os mais adequados no sentido de ter êxito porque a verdade é que a luta armada não foi vitoriosa o que teve êxito na luta contra a ditadura foi a luta de massas especialmente aquela que se desencadeou na segunda metade dos anos 70 no momento em que uma parte da esquerda já estava totalmente desarticulada pela repressão da ditadura e ainda assim a luta de massas foi decisiva para colocar a ditadura contra a parede e obrigá-la a fazer um movimento de retirada movimento que teve êxito infelizmente nós tínhamos interesse que a ditadura fosse derrotada bom camaradas e companheiros e companheiras nós vamos parando por aqui eu desejo a todos que tomem cuidado protejam as suas vidas e lembrem-se da principal coisa que a gente tem que fazer para derrotar a pandemia do coronavírus que é derrotar este vírus que está lá no palácio do Planalto fora Bolsonaro muito bem bom almoço para todo mundo boa tarde e sigamos em frente vou encerrar por aqui um abraço yeah Obrigado.